Bom, muito bem, olha só, eu quero mostrar para você agora uma associação pinho-iense chamada APARTE. Escreve aí, Antônio, por favor, APARTE, se escreve assim com dois P's, que é a associação pinho-iense dos produtores de artesanato. Na verdade, a APARTE é a principal e me parece que é a única associação de artesãos aqui em Pioí. E o Antônio está mostrando aí, inclusive, algumas imagens da feirinha de artesanato que a APARTE montou agora em setembro, dia 14 de setembro, durante o salão, o terceiro salão regional de turismo, lá na Praça da Matriz. Uma feirinha muito bonitinha que fez muito sucesso. A APARTE foi fundada em 2018 e reúne atualmente mais de 30 produtores de artesanato aqui de Pioí e da região. E está cheio de planos para o futuro, né? Então, você que também é artesão, você que é artista, que trabalha, faz trabalhos manuais, você deve fazer um contato com a APARTE, juntar-se ao grupo, né? Porque é aquela história, a união é que faz a força, o mandorinha só não faz o verão, né? Então, junte-se a parte, junte-se a turma da APARTE que em grupo tudo vai ficar mais fácil para vocês que são artesãos, que são artistas e precisam vender os produtos de vocês. Semana passada eu conversei com as dirigentes da da entidade da APARTE, a Tida Arantes, que é a presidente, a Dríade, a vice, a Nadir, que é a secretária e a Magda, que é a tesoureira. E elas explicaram detalhadamente, tintim por tintim, como é que funciona, o que é a APARTE, o que é que ela faz e qual é a intenção, qual é a meta da APARTE para o futuro, né? Do artesanato em Pinhuí. Portanto, eu repito, se você também trabalha com artesanato, veja esse vídeo, veja aí agora e depois não deixe de fazer um contato com a APARTE, porque isso pode ser muito importante para o seu futuro, para o seu trabalho, para a sua arte, né? Pode ser um caminho para o seu empreendedorismo, para o seu trabalho, para você abrir a possibilidade de um ganho, mais um ganho de renda e tudo mais. E bom, mas vamos ver aí então os depoimentos das dirigentes da Associação Pinhuiense dos Produtores de Artesanato. Roda lá, Antônio Carlos. A necessidade que a gente viu, Luciano, de colocar o produto de artesanato à venda, né? Porque as artesãs, Pinhuí tem muito artesão, muito artesã, e elas fabricavam e não tinham onde colocar, então elas estavam assim, falavam, ah, já não faço mais e tal. Então, há muito tempo, já, nossa, tem muito tempo, tem uns 13 anos, mais ou menos, que a gente veio com esse trabalho de artesanato. Pinhuí é considerado o portal do turismo. Por quê? Porque está numa região privilegiada, né? A nossa situação geográfica nos privilegiou, porque a gente está entre o Lago de Furnas, que é uma maravilha, e a Serra da Canastra, nascente do Rio São Francisco, né? E isso, eu acho que é um privilégio para nós pinhuíenses, essa localização, e isso está nos beneficiando, porque com essa iniciativa da Prefeitura de nos incluir, né? Nesse desenvolvimento turístico e associação vem com essa criatividade, com esses trabalhos manuais, né? Porque o turista, ele procura a região para lazer, para descansar, para provar, degustar o queijo de Minas, né? O queijo quando ele sai na cidade para procurar uma lembrança, alguma coisa, ele vai procurar, ele vai em busca do artesanato, e isso nos... a gente pode, a gente contribui para esse desenvolvimento do turismo na região, né? Porque a gente está, assim, numa fase muito boa, porque nós estamos tendo um apoio da Prefeitura, né? E esse desenvolvimento, eu acho que vai beneficiar a nossa associação, os nossos artesãos, né? E os nossos trabalhos. Então, Luciano, nós estamos aqui hoje falando da nossa associação, que é a APP Arte, eu falo assim, a parte, né? A APP Arte, para ficar mais bonitinho, né? E a gente está muito feliz com os acontecimentos atuais, que foi uma luta muito grande para chegar no ponto que nós estamos, com a oficialização da associação, né? Depois de tantos anos militando nessa área, nessa, né? Com todas as dificuldades possíveis que toda entidade tem, né? Nós conseguimos agora, então, juntar, né? Em um grupo, fortalecido até, com vários artesãos que estavam aqui em Piuí, que tem aqui em Piuí, né? Que produziam o seu artesanato de forma, de maneira informal, né? Ele não tinha como expor esse material, ele não tinha como comercializar esse material. Então, nós criamos essa associação, juntamente com todos, foi ideia de todos, né? Não foi só de uma pessoa. E estamos caminhando nessa área aí, né? E agora, com o apoio turístico que está entrando em Piuí, né? Com o apoio da administração, que nós tivemos aqui a experiência do terceiro salão do turismo, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar o nosso artesanato, não só para os moradores de Piuí, como de toda a região. Porque bem fala que o santo de casa não faz milagre. E, às vezes, faz sim também. Porque o pessoal piuense está passando a reconhecer essa arte, está passando a reconhecer que o nosso município é um celeiro de cultura, que, além do artesanato, tem mais outras, muitas outras artes, né? Por aí, mas nós, como a nossa associação focou no artesanato, nós estamos aí lutando para conseguir o nosso espaço na sociedade, no comércio, né? E, embora nós não temos ainda a nossa sede própria e com poucos recursos, né? Nós não temos condições ainda de locar um espaço comercial para ter aquela loja específica e fixa, né? E endereço fixo, para que o turista chegue e procure o artesanato naquele local. Mas a gente tem investido muito nos eventos de feiras, a gente tem o nosso calendário anual, que a gente promove as feiras, e isso tem ajudado demais e tem incentivado demais os produtores. Por isso, nós colocamos a associação dos produtores, porque são infinitas, é uma diversidade de cultura, né? Dentro do artesanato. A nossa dificuldade, então, é essa maior dificuldade, no momento, é essa de achar um local que a gente possa manter, né? Para ter esse espaço físico, fixo, né? Para que todos possam procurar artesanato. Porque muita gente procura a gente nos eventos e fala, olha, vocês estão aqui esses dias e tal, e depois disso, onde procurar, onde adquirir esse produto? Então, nós estamos ainda, assim, pedindo às pessoas que nos procuram, procuram a presidente, o pessoal da diretoria, né? Que aí a gente tem condições de encaminhar e ver o que essa pessoa interessa levar do nosso artesanato. Mas eu acredito que, da agora para frente, com esse incentivo que veio a toda, né? Está chegando aí com força total, e eu acredito que nós vamos conseguir, sim, onde a gente ter essa possibilidade de expor esse artesanato, de domingo a domingo, né? Porque isso é importante. O turista não tem hora e nem dia de chegar, né? Cada um tem o seu período de férias e tudo, e passa. E são muitas pessoas que passam por aqui em Piuí. O portal, nosso aqui é o portal do turismo, né? Que é Piuí. E eles vêm mesmo, eles vêm para passear na região e voltam à noite, principalmente, para Piuí. E ficam procurando um lazer, né? Diferenciado e também, através desses passeios pela cidade, ele quer levar uma lembrancinha de Piuí. E nada melhor do que o nosso artesanato, né? Então, fica aí o nosso agradecimento a todos vocês também e que nos procurem. A gente está precisando de apoio e ajuda, tá? O perfil da nossa associação, ele é bastante diversificado. Nós temos artesão, mulheres, adultos, jovens, aposentados. Nós temos lá idosos até 80 anos. Temos artistas e arteiros de todas as idades, né? E nós temos a nossa associação já associada e cadastrada em torno de 40 associados. E quanto a característica do nosso artesanato, Piuí é muito amplo, há muita diversidade nessa arte. Nós temos, assim, dos mais variados tipos de artesanato. Nós temos pintura, bordado, tricô, crochê, culinária. Então, assim, cada município, ele tem por si, na sua cultura, que vai passando de geração em geração a arte, né? E vai passando. Então, automaticamente, nós temos, assim, um rico, um vasto campo, né? De artesanato. E a nossa associação, ela foi, assim, fundada por iniciativa própria, que, tendo em vista esse monte de pessoas, essa variedade de trabalhos, né? A gente tem uma produção ampla e foi a forma que a gente encontrou de divulgar, de expor esse nosso trabalho para que ele seja conhecido, valorizado e a gente conseguir vender esse artesanato, né? Que é uma motivação para o artesão, tendo em vista que muitos desses segmentos que fazem parte da associação, eles trabalham em outras áreas, né? E usam dele como uma complementação de renda familiar. Todos nós somos apaixonados pela arte. Eu costumo brincar que aqui a gente pinta, borda e fuxica. Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor.